Caralho! É isso! É que entrava com esse inimigo e deixou o sangue ali! Olha só! É o nosso técnico aí, ó! É nóis, caralho! Vai tomar no cu! É nóis, ó! É nóis! Aê, galera! É nóis, pô! É a melhor técnico da B2 aí, ó! É isso aí! É a melhor técnico da Pela Negra, é nóis, ó!